Boa noite, senhor presidente, vereadores, a todos os funcionários da casa, senhor prefeito, ao senhor Marcos, seja bem-vindo à nossa Câmara Municipal, ao nosso amigo Robert, seja bem-vindo. Eu também gostaria de deixar registrado essa casa ao senhor prefeito sobre qual o critério está sendo usado com os funcionários públicos da saúde que estão no paredão, que estão na frente dessa epidemia que nós estamos enfrentando. O que está sendo criado, como está sendo feito, porque há um desgaste muito grande com os funcionários da saúde, porque eles estão sendo muito, como eu posso dizer, muito usados. É porque é só eles que têm ali, eu acho que nós deveríamos, ou o senhor, que é o executivo, estudar-se um projeto de lei aí para que tenha uma indenização, para que esses funcionários públicos que estão na frente, que sejam contaminados, ou que venham mesmo a óbito, que isso pode acontecer, porque eles estão na frente, eles fazem os exames, eles têm contato com os pacientes, a guarda municipal também, que está... Os funcionários públicos, se existe um estudo ali, um projeto de lei para que seja feita uma indenização, uma sala de descanso a esses funcionários, uma sala ali de descanso, para eles terem um descanso mais tranquilo, que o que eu vejo muito na saúde, eles são muitos cobrados, eles cobram muito os munícipes, cobram muito a saúde, mas os funcionários da saúde têm pouco descanso. Eu acho que o funcionário da saúde, ele deveria ter uma sala específica, nas trocas ali, uns minutos, umas horas, para poderem descansar, porque o que eu vejo ali é muito carregado, estão sendo muito carregados, estão fazendo o máximo para atender toda a população. Eu acho que deveria, sim, prefeito, que a gente estudasse um projeto para que esses funcionários públicos que batem de frente com o COVID, que batem de frente com os pacientes, sejam, de uma maneira ou outra, indenizados com alguma coisa, que sejam indenizados, que sejam contaminados, que pegam essa doença, que eles sejam indenizados com alguma coisa, que o município estude alguma coisa, um projeto de lei, alguma coisa seja estudada. Outra coisa também, senhor prefeito, aproveitando a presença do prefeito, sobre aquele posto que está sendo construído, eu queria parabenizar, eu achava que não ia esse ano, mas ele está bem adiantado, aquela obra. E aquela obra do deputado Ricardo Izar também, que é ali o posto e o CRAS, porque está parada lá também, eu não sei, porque ali estava bem mais adiantado, agora parece que o posto já está mais adiantado do que lá embaixo também. Eu acho que deu uma parada lá embaixo. Também gostaria de agradecer a todos que tiveram paciência comigo nesse semestre aqui, nesses seis meses, a todos os funcionários da casa, a todos os amigos do vereador, a toda a imprensa escrita, falada, a minha esposa Kelly, ao meu filho Heitor e minha filha Maria Júlia, ao meu filho Matheus, que de uma maneira ou de outra ele fica de longe, louco para vir assistir a sessão aqui, que ele gosta. E em nome do Matheus, eu gostaria de agradecer a todos. E o Heitor, que fica me assistindo lá, ele é uma figura, é uma alegria que você não imagina. Quando chega lá, ele vem correndo contar o que aconteceu. Pense no menino que é alegria só dentro daquela casa. E também ao senhor presidente, por ter paciência comigo nesses seis meses. Eu agradeço. E a todos os funcionários da casa. É só isso que eu tinha a dizer. E uma boa noite. E a todos os funcionários da casa.